Para terminar nossa segunda aula de vertebrados, vamos falar aqui sobre os mamíferos. Os mamíferos apresentam algumas características importantes. Todo grupo apresenta pelos, às vezes muito poucos e que praticamente desaparecem na idade adulta, como um golfinho ou uma baleia. Apresentam glândulas mamárias, então eles vão amamentar seus filhotes. E apresentam diafragma, que é o músculo respiratório que separa o tórax do abdômen. A maioria deles também apresenta hemácias anucleadas. Os glóbulos vermelhos não apresentam núcleo. Essas são características presentes em todos os mamíferos. Os mamíferos podem ainda apresentar outras duas glândulas. Eles podem apresentar glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas. As glândulas sebáceas e sudoríparas não são obrigatórias, mas quando aparecem, certamente estão presentes em mamíferos. Então, por exemplo, nós temos as duas. As glândulas sudoríparas, que vão produzir suor para manter a nossa temperatura constante. E as glândulas sebáceas, que produzem um óleo, um sebo, que vai manter a integridade da nossa pele e manter os pelos íntegros também. Um cachorro, por exemplo, tem glândulas sebáceas, mas não tem glândulas sudoríparas. Ele controla a temperatura ofegando, com a língua para fora, e mandando ar para dentro e para fora constantemente, inclusive babando. Certo? Um gato mantém a temperatura lambendo o corpo dele. Um porco tomando banho na lama, e assim por diante. Nós mesmos, quando está calor, ficamos loucos para mergulhar numa piscina, num rio, numa cachoeira, tá bem? Para diminuir a temperatura do nosso corpo. O que significa isso? Significa que nós também somos organismos homeotermos. Então, os mamíferos são organismos homeotermos ou endotérmicos. Nós produzimos calor e mantemos a temperatura do corpo constante. Tanto a retenção do calor quanto a perda do calor excessivo são importantes, então. O que mantém o nosso corpo produzindo tanta energia e, portanto, calor, é justamente um coração de quatro cavidades, com dois átrios e dois ventrículos, como o das aves. Então, nós também temos uma circulação dupla, porque o sangue passa duas vezes pelo coração a cada ciclo, e completa, que significa que não há mistura de sangue. Certo? A circulação é completa. A excreção, no nosso caso, é ureia. Então, os mamíferos, eles excretam ureia. Vamos para as classes de mamíferos. Aqui nós temos o grupo, a classe dos monotremados. Monotremados são a équidna, que é esse animal que nós estamos vendo aqui, com essa pele cheia de espinhos, ficando coberto por pelos que formam espinhos, e o ornitorrinco. Esses animais têm uma característica, eles são mamíferos que botam ovos. Eles não existem no Brasil, só na Oceania, e eles botam ovos. Dos ovos saem filhotes, que vão ser amamentados pelas mães. Tá bom? Além desses animais, nós temos os marsupiais. O canguru é um marsupial. Marsupial. O que é isso? Eles têm uma bolsa. Essa bolsa recebe o nome de marsupio. E é onde vai se desenvolver, então, o filhote. Quando o filhote nasce, ele é muito pequeno e pouco desenvolvido. Ele sai de dentro do corpo da mãe, vai através do pelo até essa bolsa. E quando ele chega, ele está assim ainda. Um filhote muito mal formado. Você percebe os olhinhos dele aqui e tal, as costelas, mas ele é um corpo sem pelo, sem nada. E essa é a imagem que se tem dentro da bolsa da mãe, dentro do marsupio. Lá, estão abrigadas as glândulas mamárias. Então, ele se prende a uma glândula mamária e vai sendo alimentado pela mãe e crescendo lá dentro até o dia que ele fique pronto. São marsupiais também o koala e os gambás. Tá bom? Bom, o último grupo de mamíferos é o grupo dos placentários. Os placentários são aqueles que possuem placenta. O que é um placentário? O que é a placenta? A placenta é um órgão que é formado pelo embrião, é um anexo embrionário, mas que liga o embrião à mãe. E é através da placenta que ocorre a troca de substâncias entre a mãe e o filho, seja ele qual for a espécie. Pode ser um ser humano, pode ser uma baleia, pode ser uma anta ou até um lobo-guará. Todos eles apresentam, então, placenta para ter toda a gestação dentro do útero da mãe e já nascerem os filhotes prontinhos. Tá bom? Bom, é isso. Agora você vai fazer exercícios para terminarmos esse assunto. Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte!